VALENDO! Vai, 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 vai! Vai, ai! De baixo, de baixo, de baixo De frente, agora de frente Guilherme Aeeeeee Aeeeeee Treze segundos, vamos, sei lá agora Treze segundos, tão com esse pernão, né? Ele nem se mexia Sensacional Guilherme Ele nem se mexia Vai lá Tá maluca? Treze segundos Treze Treze Você tem que fazer menos de treze Tá? Atenção na barriga primeiro Relaxa no vídeo Valendo! Vai, vai, vai Olha! Vai, vai Pega aí, aí Pega, pega, pega Pega, pega, pega Vai, vai, vai Vai, vai Pô, vou De frente agora, de frente agora De frente Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai